Tá louco mano! Jesus! Vocês que estão vendo aí, vocês que vão ver aí na filmagem é uma bobagezinha, mas olha aqui pessoalmente é outra coisa viu? Isso aqui não é montagem, olha o tamanho da pedra, ela caiu ela partiu Tico, nós vamos mandar pra TV Andradas TV Andradas vai mostrar pro mundo isso daqui, eu nunca vi isso Desse tamanho eu nunca vi Ela pesa em torno de toda ela já pesava mais de 200kg isso porque já derreteu uma parte já Não dá, eu nunca vi um negócio desse Vai lá pra baixo vai lá pro fundo, lá pra baixo, olha lá o corredor tomado o corredor tomado por pedra de gelo é isso aí gente Não, vambora, vambora do teu cu Isso aí que Isso é sinais viu? Sinais, muitos prodígios estão acontecendo e cabe a você e a mim acreditar ou não que isso é coisa de Deus Isso aqui não há outro sinal, não há outra A gente tá no Brasil, a gente tá aqui em Andradas a gente tá aqui em Andradas não estamos fora do Brasil não e veja, já houve chuva de gelo aqui já houve chuva de gelo no Brasil mas cada vez mais cada vez mais tá mais sinais acontecendo mais sinais a gente fica até maravilhado de ver a grandeza de Deus a maravilha de Deus, as coisas de Deus como é tão grandiosa porque isso aqui isso aqui a mente humana não consegue distinguir eu quero que cientistas que isso é eu quero que eu quero que eu quero que